Ver o que aconteceu na Paraíba, veja você, Fael, se você identifica esse canto que foi entoado na torcida do Belo. O time paraibano estava motivado, a torcida fez a diferença antes e durante o jogo. A chegada dos jogadores no Almeidão foi acompanhada pela grande festa dos torcedores. No estádio, arquibancadas cheias, o público queria ver o Belo, queria ver o Atlético, queria ver um grande jogo. No começo, tudo apontava para uma vitória do Belo, que pressionou o Galo, criando as melhores oportunidades da primeira metade do primeiro tempo. A posse de bola e o domínio do meio campo parecia questão de tempo para o Botafogo fazer o primeiro, mas o gol não vinha. O Botafogo desperdiçava oportunidades, Dico sentindo a perna, teve que ser substituído. Foi o momento em que a tática do time paraibano começou a sofrer e foi logo depois que em um contra-ataque, Ricardo Oliveira tabelou com Roger Guedes e Otero, que cruzou e encontrou Roger Guedes na área. O segundo tempo já começou com o Atlético mandando no jogo. Andando aos 15 minutos, Otero lançou Elias e deixou para Casares. Casares fintou o goleiro, tirou o zagueiro da jogada e mandou para as redes esse golaço. Apenas seis minutos depois do segundo gol e um contra-ataque, Otero recebeu a bola. Avançou e deixou Ricardo Oliveira cara a cara com o gol. Atlético 3, Botafogo 0. O quarto gol estava destinado a sair no passe de Otero, que deixou Luan na cara do gol. Atlético Mineiro classificado para a terceira fase da Copa do Brasil 4. Botafogo da Paraíba eliminado 0. Quem segura o trem mineiro? O belo da Paraíba não conseguiu. O toque de bola foi o diferencial que levou o Atlético a ser o vencedor nessa noite. A gente sabia da dificuldade do jogo, mas nós não deixamos de saber quem nós somos, a camisa que nós vestimos. É muito grande o time que a gente joga, o nosso time tem muita qualidade. Já visto, vocês viram o jogo que nós fizemos aí, não só do placar, mas de jogo mesmo, de propor o jogo. Ser um time corajoso, eu acho que é isso que o nosso torcedor espera. O técnico do Botafogo não culpou os jogadores pelo resultado e chamou a responsabilidade pela derrota. Um jogo equilibrado no começo, o Atlético em função da troca do comando, com uma postura de atrair o Botafogo para o seu campo, explorar a transição, explorar o contra-ataque, dizer que a responsabilidade da derrota e da eliminação é minha.